A mulher que dirigiu por quase 20 quilômetros com o corpo de um homem preso embaixo do carro dela só percebeu o que havia acontecido depois de chegar em casa. De acordo com a polícia, ela disse que percebeu que tinha passado em cima de algo na BR-040, mas como chovia muito, ficou com medo de parar. Rodovia BR-040. Nós estamos no município de Lusiana, em torno do Distrito Federal. Essa rodovia aqui, esse KM em específico, ele liga Lusiana, que é uma importante cidade do entorno, até outra cidade importante, Cristalina, ambas no estado de Goiás. Foi aqui que na noite da última segunda-feira, para a madrugada de terça-feira, uma motorista estava trafegando pela rodovia. trafegando na companhia da filha. Quando, de repente, segundo informações do corpo de bombeiros e da própria polícia, tinha acontecido um acidente. Só que, na hora desse chamado, o corpo da vítima estava praticamente no meio da rodovia. Ali, essa motorista que seguia para casa, no Parque Estrela d'Alva, em Lusiana, o que acontece? Ela não viu o corpo. Como era noite, havia pouca visibilidade, neblina, diversos fatores, porque estava chovendo, estava chovendo, essa motorista, ela acabou passando por cima do corpo, sem ver esse corpo. Esse corpo ficou embaixo do veículo, no peito de aço, e aí ela seguiu. Ela seguiu normalmente, até a casa dela. Assim que essa motorista, essa mulher, chega na própria residência, na companhia da filha, veja só o detalhe. A filha, ao descer do veículo, abre a porta e depara com uma cena assustadora. Ali, de imediato, a mulher ficou preocupada, a motorista. Ela mesmo, aciona o corpo de bombeiros, a polícia militar. E nesse mesmo horário, tanto nos bombeiros, bem como na polícia, haviam chamados para essa ocorrência de um acidente aqui na rodovia 040. Os policiais vão até a casa dessa motorista, juntamente com os bombeiros. Ali, eles verificam o carro da motorista, onde foi encontrado esse corpo embaixo do veículo. Ao verificarem o veículo, deparam com o corpo de uma pessoa ainda não identificada. Em entrevista ao jornalismo da Record TV, o corpo de bombeiros de Lusínea conta como tudo aconteceu. Segundo o próprio relato delas, elas comentaram que, quando chegaram mais próximo daquilo que ela imaginaria ser um tronco a princípio, mas depois verificaram que poderia ser um corpo, perceberam que a cabeça já estava bastante amassada, digamos assim. Foi o termo que ela utilizou. Então, possivelmente, até pelos outros chamados, porque a via 040 já tinha sido acionada anteriormente à situação inicial dela, possivelmente o acidente já havia acontecido e tem indícios que vão ser levantados pela polícia técnico-científica para realmente confirmar a morte, mas tudo indica para isso. Sobre o corpo encontrado, a polícia civil de Goiás já identificou no ML de Lusínea. Trata-se de Douglas, de 31 anos de idade. Agora, a polícia civil quer saber o que de fato aconteceu naquela noite de segunda-feira. Um usuário da 040, um motorista, ele fez contato com a concessionária por volta de 22h50 da segunda-feira, dizendo que no KM aproximado 40, tinha visto uma pessoa do sexo masculino no meio da pista e que, a princípio, parecia que estava querendo se jogar entre os carros. Agora, nós vamos apurar o que ele estava fazendo lá. Os familiares têm que se ouvir, dizendo onde ele trabalhava, por que ele estava ali, estava passando por alguma situação ou não. E a gente tentar descobrir se foi um atropelamento anterior.